Pai do canal, hoje é mais um jogo de jogo, hoje é fã, hoje é fã do jogo, hoje eu tenho tudo que eu estou fazendo com que eu estou muito leg, porque hoje estou muito leg, hoje está saindo bons jogos, está saindo, eu vou montar esses jogos do canal, está saindo Bom jogos do Lima, de ação, do FIFA e também de voltar para nós também. Está saindo uns bons jogos, mas hoje é mais um jogo. Esse jogo aqui é mais pegado, o Zé Fletcher Amesai. É um jogo que você vê, o Zé Fletcher Amesai. É legal que tinha este jogo. E como joga este jogo? Eu não sei se a gente torrou, mas parece que ele não viu que a gente torrou. Então, boa jogada. O Zé Fletcher Amesai, o Zé Fletcher Amesai, o Zé Fletcher Amesai. 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 Qual é o capítulo 1? Parece que também dormi, mas não tem alguém. Olha, os gatos jogaram, só é tãozinho. É 산amente que euğimiz. Olha o cara. Onde eu vou colocar. Onde eu vou ficar? Onde eu vou ficar? Está bom. Onde eu vou pagar. Onde eu vou pagar. Onde eu vou pagar. Onde eu vou pagar. Então esse lucro aqui, o sede aqui vem, legal. A porta não lava. E aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E aí a malmão e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.